Olá pessoal, sou Fernando Massena, pesquisador da Embrapa e estou aqui para convidá-los para participar do lançamento e validação do zoneamento agrícola de risco climático para o consórcio milho com braquiária. O ZARC é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e parceiros para auxiliar os produtores na escolha da melhor época de plantio e semeadura. É importante lembrar que para ter acesso ao Proagro, Proagro Mais e Seguro Rural, o produtor deve utilizar as recomendações do ZARC. O evento será realizado no auditório da Embrapa Serrados no dia 4 de dezembro de 2019, a partir das 8 horas.